Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vestias e hoje queria continuar aqui com vocês com a nossa série de Breath of Fire Dragon Quarter, logo após os eventos do último episódio, que enfrentamos Vexation, onde pegamos aquele caminho alternativo e vocês viram que ele foi uma batalha muito mais complicada, porém a gente conseguiu economizar bem mais o nosso The Ratio, que é o esquema do Berserk do Dragão. Vocês estão observando que eu estou com 79%, então isso quer dizer que eu estou usando a gravação lá em que eu enfrentei o Jesuíte. Por quê, pessoal? Porque eu fiz besteira e acabei vendendo uma arma que não devia da nossa amiga aqui, tá? Mas voltei aqui e vamos continuar do jeito que estamos, cara, sem estresse, sem medo de ser feliz. Comprei já, fiz minhas compras, porque vocês sabem que agora não tem mais volta e provavelmente esse aqui é o penúltimo episódio dessa série. Como vocês bem sabem, esse jogo te influencia a começar ele mais de uma vez, né? Mas, como vocês bem sabem, eu não sou desse tipo de cara de ficar começando o mesmo jogo várias vezes, até porque eu não tenho essa paciência. Então, pessoal, se possível aí, vamos seguir agora até o final. Não esqueça aí de deixar o seu gostei, como vocês têm feito, cara. Muito obrigado pelo seu apoio. Se inscreva se for novo por aqui e ative as notificações através do sininho, pois dessa maneira você não vai perder nenhum conteúdo novo que eu lançar aqui no canal, certo? Então, depois que vocês estiverem prontos, vamos seguir aqui, parece como o controle do Geovator. Pressionem o botão para ativá-lo. Ele deixa acumulado now, porque essa é a última oportunidade que você tem para fazer as coisas, tá? Então, bora lá, sem medo e ativa... Ativate. Então, bora. Chegou a hora. A gente vai enfrentar o último dos regentes. E eu tenho umas histórias aí para contar para você, cara. Muito interessante. Vamos subindo os elevadores. O local está bem silencioso, né? Muito poucos ruídos. Estamos a caminho dos céus, né? Cada vez subindo mais. Você está bem? A Nina está animada, pelo menos, né? Isso acabará logo. Por favor, mostre os céus para a Nina. A Nina está animada, pelo menos, né? O homem ganhará asas e o céu será o retorno ao mundo. Cara, muito parecido com o Folu, né? Finalmente nos encontramos, Ryu. Quem é você? Ryu, meu velho amigo. Você me conhece? Eu sou Elion. O origem, né? O original. Eu garanto que a harmonia deste mundo... Eu garanto a origem deste mundo. Origem? Sim. E você é meu opositor. O destruidor. A hora chegou. Para reabrir o mundo que eu tranquei. Pelas minhas próprias mãos. Enfim. O Jin, meu velho amigo. Eu sou tão orgulhoso que você conseguiu chegar tão longe. Agora, vamos começar. Você não tem muito tempo sobrando. Você tem? Vamos embora, cara. Vamos batalhar contra o Folu, cara. Então, pessoal. Uma coisa muito importante. As condições de vitória. Derrote Elion em 20 turnos. O elevador irá chegar a Jelfront em 20 turnos. Derrote Elion antes que o elevador chegue a Jelfront. Tá, pessoal. Uma coisa muito importante. Elion foi o primeiro escolhido por Odijin. Ele fez o mesmo caminho que a gente fez. Ele enfrentou todos os regentes. Inclusive, na época, era o Demonade, que era o líder dos regentes. Mas, contudo, pessoal, quando ele chegou na porta para os céus, ele se questionou se realmente ele estava fazendo correto e se ele simplesmente não estava sendo controlado pelo dragão Odijin, que eram os responsáveis pela destruição e por fazer as pessoas virem para o subterrâneo. Então, o que ele fez? Ele se tornou o líder dos regentes, abandonando Odijin. E vários escolhidos surgiram com o tempo, porém nenhum conseguiu chegar até ele. E olha a história massa, cara. Como o Elion estava observando que a sua saúde estava deteriorando, ele fez com que fosse criada a Nina. Quando os homens ganharem asas, chegará a hora de eles irem aos céus. É como se fosse uma profecia. Ele fez a Nina e junto a Nina veio o Ryu, que então foi escolhido pelo Odijin e então estão aqui nas portas dos céus. Interessante, cara. É muita coisa que está entre linhas, cara. Eu estava pensando simplesmente em fazer um vídeo explicando sobre a história de Dragon Quarter, cara. Que é isso que eu acho que é um dos maiores problemas do jogo, né? A falta de informação que você tem sobre o jogo, mas ele tem uma história muito boa. Então vamos lá, pessoal. Ele vai usar uma magia bem terrível. Alder Eggle, que ele vai sumonar três personagens junto com ele, tá? O que nós vamos fazer? Nós não vamos economizar nada, tá? Espera aí, deixa eu ver aqui. Tá. Vamos embora. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Nós vamos usar um Magic Boost na Nina. Magic Boost. Magic Mass. Vamos usar aqui um sétimo sentido nela. Não economizem nada nessa batalha, tá? Usem tudo que vocês puderem. Vamos ver aqui o que mais. Vamos botar aqui um... Apt Charge. Beleza. E vamos começar a maldade. Aê. Aê. Muito bem. Ice Blast. Fire Blast. Blizzard. Blizzard. Vamos tirar o que a gente puder agora, hein? Vambora. Chegou a hora de tirar o que a gente puder de dano deles, cara. Vamos apelar mesmo, cara. Beleza. Vocês acham que acabou? Não acabou. Nós somos mal, rapaz. Nós somos danados. Beleza. Já façam isso. Power Boost. Beleza. Não precisava fazer isso, mas eu fiz de burro mesmo. Vamos usar aqui, ó. Mesmo esquema de novo. Flare. Ice Blast. Fire Blast. Blizzard. Vamos usar tudo o que a gente puder, cara. Nessa gravação eu não tenho Valhalla, né? Mas o Blizzard faz um bom dano nessa batalha, cara. Olha só. Vamos detonar esses caras tudo aí. Não vou ficar roubando o item. Não tenho interesse de roubar. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez, né? Não tenho interesse de roubar. Tá, vamos passar o movimento agora. Certo. O que nós vamos fazer agora? Eu vou usar um Speed Boost, quem sabe? Vamos usar um Armor Boost. Tranquilo. Vamos trazer o rio bem perto deles aqui. Vamos esperar. Com a nossa querida aqui. Não tem muito o que fazer. Eu... Eu não vou usar nada por enquanto. Vamos terminar esse turno aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Muito forte, né, cara? Um cara muito forte. Vamos lá. Recuperem o Life do Ryu. Esses caras aí conseguem matar um personagem facilmente, hein? Então tome muito cuidado. Ah, vamos ver aqui. Eu vou... Parar esse turno. Pra gente continuar aqui. O Ryu tá com 151 ali, né? Cara, eu vou economizar mais um pouco. Não, não vou perder mais turno não, cara. Vamos usar aqui, ó. Side Slash. Side Slash. Side Slash. Ogre Slice. Discharge. Violet Death. Violet Death de novo. Deixa eles baterem no Ryu, cara. Deixa eles baterem no Ryu. É bom que o Ryu tem o Discarg. Então tira muito dano deles. É a vez dele. Foi na Nina, cara. Jolt. Não foi muito bom ele ter se separado, cara. Eu não sei se ela tá com Valor. Muito bom, cara. Menos mal. Os caras são muito fortes. Isso não dá pra negar, cara. Jolt. Que Jolt poderoso, hein, cara. Que Jolt. Que Jolt maligno. Madkit. A Nina é a que tira, a que vai tirar mais dano aqui do, de tudo aqui. Aê. Vamos recuperar o Life deles. Ainda bem que você pode usar quantos itens você quiser, né? Isso facilita bastante a nossa vida aqui no jogo. Mas vocês veem o poder que esses bichos têm, cara. Vamos ver quantos Power Boost nós temos. Foi interessante ela usar um Power Boost. Beleza. E vamos lá. Vamos começar aqui, ó. There. Greetings. Come here. Ah, roubei o item dele ainda. Sem querer, hein. Tônico. Hum. Vamos começar diferente. Vamos começar aqui pelo... There. Come here. Aê. Keep it it. Shatter. Quanto mais perto, melhor, cara. O dano dela fica bem mais alto, né, cara? Aê. Vamos esperar agora. É a vez dele de novo. Vai atrás da Nina, cara. Tá. Vamos ver agora. Vamos usar de novo. Magic Boost. Nela. Tá. Ahn. E vamos começar a maldade. Blair. Fire Blast. Ice Blast. Blizzard. E vamos tirar um bom dano dele agora. Se fosse 50%, tiraria mais ainda. Mas eu não tenho nada pra fazer combo. Ali. Isso aí. Vambora. Vamos colocar um life desse Filha da Mãe aí. Que é muito forte. É um bom dano. É um bom dano. É um bom dano. Ahn... Mad Kit, né? Beleza. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar de novo. Vamos usar um Armor Boost aqui. Certo. Armor Boost. Eles estão mais arriscados de levar dano do que ela, né? Vamos esperar. É a vez dele de novo. Vai sumonar? Será? Ah, tu tá facilitando a minha vida assim, cara. Facilita a minha vida não, bro. Vamos esperar. E o... Ahn... Vamos ver o que nós temos aqui. War Boost. Ataque Mesh máximo. Vambora. Ogre Slice. Ogre Slice. Side Slash. É... Side Slash. Discarg. Espera que... Uh... Ele bateu na gente, cara. Que trouxa. Bate bastante no Ryu, meu amigo. Discarg vai fazer bastante efeito aqui. Aê. Nós vamos matar o Elion, cara. Na base do... Sem Dragão, cara. Imagina o quê? Vamos finalizar aqui. Nossa, agora ela vai tirar dano, hein, cara. Tá, vamos começar do mesmo jeito da outra vez. Aê. Come here. Keep at it. Quanto mais perto, mais o Shadar tira. Vamos lá, tira dano dele. Vai tirar dano pra caramba. Toma. Toma. Nossa. É um coitado mesmo, esse cara. Esse cara vai estar ferrado na mão da gente. Na vez dele de novo. Chamou os dois? Isso não vai te ajudar em nada, cara. Isso não vai te ajudar em nada. Meu amigo, tá ferrado. É, a batalha já tá bem desvencida, cara. Flair. Ice Blast. Fire Blast. Blizzard. Pra vocês verem que dá pra vencer as batalhas sem o uso do dragão, né? O negócio é usar a técnica correta, né? Vamos focar totalmente nele agora, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não pode se apavorar, cara. Não pode se apavorar nessa batalha. Se apavorar é a pior coisa que você faz aqui. Eu ainda tenho aqui algumas coisas que eu poderia usar, né? Mas vamos se preocupar só em recuperar os lives. Estamos indo muito bem na batalha, cara. 19 minutos de gravação aqui. Não sei quanto é que vai ficar no final. Seria interessante isso aqui, ó. Pro Ryu bater um pouco neles. Aí. Vamos lá. Logo Slice. Não fica usando isso aí muito, não. Skarg. Eu não sei se ele bateu no Ryu, mas não bateu. Não. Bom seria se a próxima fosse ela, cara. O Skarg é muito bom, cara. É, eu não sei se vai dar, cara. Vai dar não. Tá, vamos fazer os cálculos aí. Trinta. Não, não é bom. Mas vamos passar esse... Vamos passar esse turno. Vamos torcer agora. Karma. Isso aí não é muito bom, não, cara. Nenhum transfer? Ah, eu não vim com a batalha com transfer, cara. Vou ter que passar. É o Ryu de novo? Vai ter que passar, meu amigo. Lightning. Agora ela vai morrer. Ela tá com valor. Não vai nela, não. Vai. Isso, vai no Ryu. Ah, safado, cara. Hum. No finalzinho da batalha, pra dar aquela emoção, né? Ah, mas ela já mata, cara. Não precisa terem medo. Como é que eu não vi isso? Eu acho que... Esse cara não vai aguentar não, hein? Vai dar não, hein, cara? Você vai morrer, meu. Quero nem dizer nada. Ele não vai aguentar. Coitado. Já é. Eu aqui não vou ficar com pena dele, cara. Esse cara querendo nos matar, hein? Morre, meu. Já é. 35 mil de experiência, cara. Beleza. Beleza. Eu não tenho ressentimentos. Eu não tenho ressentimentos. Eu tenho que ver se pessoas eram dignas de tocar os céus novamente. Beleza, pessoal. Eu acredito que daqui pra frente agora é só últimas batalhas, né? E daqui pra frente, pessoal. Descendo aqui, ó. Vai ter uma porta ali embaixo. Que vai nos levar ao verdadeiro último chefe dessa área. Pessoal, porém... Vamos ver se não tem nada pra cá escondido, né? Porém, pessoal. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu sei que vocês estão loucos pra saber o final desse jogo, tá? Que deve chamar atenção porque não é um jogo que eu vi muitas pessoas jogando. Pessoas que jogam RPG. Dificilmente eu vi jogando esse game aqui. Porém, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa batalha aqui. E até que não foi tão difícil, né? Usando os itens certos. Vocês viram que dá pra levar bem, né? Então, no fim, nem usei tanta coisa assim. Então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se puder aí deixar o gostei, cara. Ajuda demais o canal. Se inscreva se for novo por aqui. E ative as notificações através do sininho. Pra não perder nenhum conteúdo novo do canal, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de Breath of Fire Dragon Quarter. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto